Salve meus bons! Então gente, eu me chamo Gabriel Agostinho e ela se chama... Sofia, da série Ctrl Z. Realmente você parece. Ela não tem nada a ver. Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo comparando ela com a Sofia. Cara, eu vou pegar várias fotos dela e comparar com a Sofia e vou ver se é igual, mano. Não! Vai! Não! Aquelas fotos já guardaram! A do balão igual a do It! Eu tenho que trazer a foto do balão igual ao It, cara. Vai ficar bonito. Ah, eu vou botar suas fotos com a internet. Então gente, hoje a gente vai estar trazendo aí um react do Abe Char. ... Mentira, gente. Hoje a gente vai estar trazendo aí o react da música introdu-du-du-du-du. Por isso que eu lembrei de Abe Char. Cadê? Du-du-du-du, Edu! Eu não sei porque o nome dessa música. Eu não conhecia a música delas. Hoje a gente vai estar trazendo esse react aí, vamos ver como é que é essa música. Se tem dudu-du-du-du na... no vídeo... É porque deu lag no vídeo, assim. E aí falaram, ah, vou lançar isso aqui mesmo E deu bom porque estourou Real, tem 1,234 1 bilhão e 234 milhões Olha a matemática Então gente, pra você que não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Pra você tá acompanhando todos os conteúdos e ativa o sininho Que você não vai tá perdendo um vídeo que eu vou tá postando Geralmente eu posto um vídeo por dia Mas às vezes eu posto até dois Depende do dia como é que tá, né cara Tem dia que eu acordo morto e eu falo Melhor não tá Então gente, pra você também que já é inscrito Já deixa o seu like, você sabe que isso me ajuda muito Então gente, vamos chegar de enrolação E vamos logo pro vídeo Mano, parece uma pedra flutuante Nossa Cara, elas são muito linhas Olha isso, olha isso Pra mim vai ser aqui Caraca, é muito legal Mas tem uma certinha ali Cara, ela é muito legal Olha o brinco dela, filho Nossa, que mulher, que mulher É linda demais A Rosê também, viu a Rosê? Essa aí é linda demais Ó, vamos ver se eu tô sabendo A da esquerda lisa A da direita, Jisoo Da direita... A da tipo, do lado da Lise A do lado da Jisoo é a Rosê E a do lado da Rosê é a Jenny Vai tomar moca lá Ó, deixa aí nos comentários se eu acertei, cara Que eu já tô virando fã Se ele errar isso, eu vou dar uma moca nele Bota aí se ele acertou Consumo diário Cara, tá virando uma feira aqui Na verdade, eu já passou o carro no pão de queijo Passou esse agora do consumo diário Que eu nem sei de qual é Aí passa o do ovo É o do ovo Carro do ovo Tá passando a dor aqui, Lourdes? É o mesmo carro Cara, ele voltou Esse cara tá me tirando, velho Pã 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 de queijo Pã 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 de queijo Cara Nossa Eles fazem esse negócio de raporé Ai, que fofo Cara, é a raposinha, mano Cara, eles têm raposinha Parece uma ratazana grande mas é uma rapuzinha bonitinha Nossa! Cadê de bruxo? Cara, o que que é isso? É uma cacatua rosa, cara Como ela te pintar uma cacatua de rosa, cara? Não sei, mano, é uma cacatua rosa Eu não sei se eu olho pra cacatu ou pra ela Cacatua! Ou pra ela, mano Ela também é muito linda, Liso Ai, o pai já tá sabendo tudo É a Lido Nossa! Olha isso! Nossa! Mano, olha isso, mano Eles estão num cofre Eles montaram um cofre Cara, é muito bizarro, muito bizarro Nossa, a borra dela me arrepia toda vez com ela Olha esse mentido, hein, mano Ai! Eu já tinha dito que ia casar com a Jisoo naquele vídeo, mas agora é com ela Caso com as quatro Aqui não tem que ser, ó Olha lá Nossa! Nossa! Tá fazendo faísca Aquelas coisinhas de faísca É, não, que chuva isso daqui é faísca, mano É faísca, né não? Deixa aí nos comentários se a faísca é chuva Ela tá com guarda-chuva, mano Mano, mas a gente pode estar se protegendo da faísca Sei lá, mano É o bagulho delas e a doideira Nossa! Olha lá! Viu? É faísca Não é faísca, é chuva também Chuva de fogo Chuva de fogo Ai, olha aí 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 Que sorte Vê se alguma coisa me mordeu Não mordeu nada não? Nossa, então foi um movimento que eu não me movimentava Ai, olha aí Cara, doeu, doeu muito Calma Caceta, doeu muito Nossa, mano Cara, machucou Doeu Fui fazer um durudurudu E agora que eu vi o durududu Tem... é du Ai, dede U Du Dede U Cara, você ficou gargo só de falar essa frase Nunca mais eu falo durududu É, filha? Ai, doeu Olha lá, filha Nossa, a dancinha dela São muito sincronizadas, cara Não tem como, não É o mesmo coreógrafo do Now and Night De tudo que falaram Ai, que beijo Olha Na moral Se é louco, se é louco Não tanquei Não tanquei E sustentação nível máximo Na moral Na moral Na moral Nossa Tô comendo pipocis Meu sonho Meu sonho Caraca É Ah não Mentira Não, não A gente tem que pausar isso aqui Nossa, eu ia ficar Eu quero expor ser aqui em casa Da Nilson Não, vou botar ali, filho Ali atrás Não, mano, é muito lindo Olha lá Ai Caceta Ela tá com seu pé ali, mano Não sei, mano Não sei se foi tipo Não sei se foi tipo Tá tudo bem Tá tudo bem Nossa, mano Achei que... Nossa, que dói Ai É muito emocionante A gente tá De cara Olha, tá uma lustre Cara É uma lustre Mano, olha isso, véi É um tanque É um xadrez gigante É um pôster gigante Da... da... Gessoa É um lustre Eu tô com inveja Nossa Agora são várias TVs pegando a coluna Cara, não sei se eu me concentro na música ou no clip Ou nelas Cara, é muito difícil É a parte mais difícil Quando a gente vê aqui A gente tem que ver os detalhes Então tipo, é muito difícil a gente se concentrar na música Na dança delas Nelas e no fundo Porque tipo, é muita coisa E a gente fala, meu Deus É muita coisa linda Meu cérebro tá derretendo por aqui, entendeu? Muita coisa pra uma mente primitiva igual a minha Eu não vou mostrar tudo de vocês Eu não coloquei Noooossa Aí, beijar ela embaixo desse... Beijo verbo Vesgo? Eu esqueci o nome da plantinha da soja Beijar ela debaixo do vesgo Mano, vou botar um vesgo pendurado assim Vai ficar um olho aqui, outro lado e beija a verba Acho que é visgo, não é? Visgo A polícia vindo me treinar Eu assassinei o português A polícia vindo me treinar Porque eu assassinei o português É que eu acho que é com gente... Nossa! Cara, isso é um tempo! Tá pegando todos os cenários juntando assim! Sim! E ela agora fez um tempo, mano! Que... Nossa! Esse clipe é muito emocionante! Ah! Meu Deus! Ah! Tô gostando muito de clipagem! É! Os danços demais! Não tem como! Nossa! Olha lá! Ah! Meu mozão na frente! Vai mozão! Meu Deus! Cara! É porque eu raramente gosto de ver clipe de música! Tipo... Eu não curtia muito! Agora que eu tô curtindo mais que eu tô fazendo react com vocês e eu adoro fazer isso! Só que cara! Eu amo ver o clipe delas! É muita coisa junto! Tipo... É tanque! É lustre! É... É... Templo! É... Olha lá! Nossa! Cê tá lindo que eu achava interfeito, meu amor! Que lixo! Caraca! Não vai ter o físico delas ali assim! Real! Meu Deus! Caleção linda! Esse clipe foi brabo, filho! Muita emoção pro clipe só! Foi brabo! Foi brabo! Olha lá! D-D-D-U! D-U! D-D-D-D-U! D-U! 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 E o vacilão mesmo, né? T-R-U! Tu vai ver! Eu vou te dar spoiler de Dark também! Porque eu li aquela droga toda sem nem ter lido! Sem nem ter visto! É muito de gracinha! Vou falar o final logo! Vou soltar aqui! Eu edito. Eu não mando ter como editar na vida real. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse react. A gente amou fazer esse react aí delas. A gente tá amando esse gloop. Esse gloop. Ou cebolinha. Esse grupo delas, que cara, é sensacional de verdade. Acompanha aí o canal que todo dia a gente vai estar postando vídeo. E tem dia que a gente tá postando dois vídeos por dia. Então ativa o sininho pra você receber essas notificações. Então valeu, rapaziada. Tamo junto. Crack.